Chegou um rato pula! O rato se escondeu na pilha de feno e não quer mais sair de lá! Agora é só juntar os amigos e cutucar o rato até ele pular! Cutuca aqui! Cutuca ali! Quem será que consegue tirar ele primeiro? Muito bem, galera! Rato Pula é da DTC, a marca da diversão!